No bairro Pato Cruz, há um ATL para pequeninos em que a animação não para. Fomos visitar o ATL, neste que foi um dia muito especial. No entanto, as atividades não param na ocupação de tempos livres dos mais pequeninos. Temos muitas atividades. Hoje, como viu, é a atividade do inverno, temos a atividade do outono. São realizadas várias, várias atividades. O que se pretende, o principal objetivo do ATL é que as crianças brinquem. Porque nós acreditamos que brincar é crescer, jogar é crescer. E cada vez mais as crianças têm menos tempo para brincar e estar com os seus pares. Portanto, isso é o principal objetivo. Depois, temos várias atividades. Temos atividades de expressão plástica. Vamos várias vezes passear aqui dentro do bairro. Recorremos aos recursos do bairro, como irmos ao cinema, à biblioteca, ao teatro, quando é esse o caso. Temos dias especiais, como o dia 2, que foi o dia da festa do inverno, que o objetivo principal é lhes dar algum prazer, que eles tenham algum entretenimento, que convivam, que aprendam novas coisas, como foi o caso da história da gotinha, das músicas, das canções, das performance, de se expor, e que trabalhem para ter a festa também. Colocar as crianças a trabalhar em grupo e apelar à concentração e organização é um dos objetivos destas dinâmicas. É muito complicado às vezes, porque a atenção deles é muito pouca. Eles querem mais brincar do que estarem a fazer as pequenas atividades. Eles, se tiverem muito tempo a fazer a mesma coisa, no caso de um trabalho, é um caos mesmo. Mas eles gostam, gostam e gostam de participar. Como todos os outros espaços da ATL, este também tem uma importância fundamental na vida das famílias. É imprescindível, é imprescindível, porque cada vez mais nós temos pais... Os pais não trabalham 24 horas por dia, mas existem turnos, quer dizer, nunca se sabe quando é que numa família um pai estará presente e quando é que tem disponibilidade para um filho. Portanto, é fundamental que eles estejam, não estando com os pais, não é? Que estejam aqui, para que possam brincar, para que possam estar... Porque eles têm o horário de trabalho deles, como os pais, não é? Que é das nove, neste caso, no Jardim de Infância, e que é das nove às quinze. E depois têm que estar aqui, têm que brincar, é fundamental. O ATL do Jardim de Infância do bairro Padre Cruz vai continuar com esta animação, na ocupação de tempos livres.